Olá, meu nome é Cristina, eu estou à frente da Secretaria de Saúde da Universidade Europeia e convido vocês a conhecer a nossa aula respiratória, que foi criada com muito carinho, com muito empenho e responsabilidade para todos os pacientes positivos ou não do Covid-19. O paciente ficou esperando lá na tenda, em local aberto. Aí a Samara, que é a nossa recepcionista, ela vai até a tenda, faz a chamada, pega os documentos de acordo com a a gente chegada e aí já insere no prontuário eletrônico, que nós temos no SUS, e aí esse paciente, quando ele é chamado por ela, ela direciona para a enfermagem. Feito todo o protocolo, volta para a Samara, para ela já dar coleta de exames, fazer o isolamento do paciente, para encher. E aí, a Andrea, que é a nossa farmacêutica, dispensa também a medicação dele aqui. E ele sai para casa, se ele ficar isolado ou se ele ficar internado. Aqui é a sala de enfermagem, onde vai escuta inicial, que o enfermeiro conversa com o paciente, vai saber os sintomas, para depois passar para a doutora. Passa aqui a doutora Flávia, que é o consultório médico, que passa por atendimento, as avaliações ela que faz, a escuta do pulmão. Depois que o paciente, ele é avaliado pelo médico, se tiver a medicação, quem já está, o que é feito aqui, então ele vem para a sala novamente, onde a retécnica de enfermagem, no caso, hoje é a MIRS, mas quem estiver de plantão, é que vai fazer essa medicação conforme a prescrição do médico e orientação da enfermeira. E a Joana, que é a nossa fisioterapeuta, que trabalha com exercícios respiratórios nos pacientes estabilizados e agonizados aqui. Aqui é a sala de coleta, de exames, onde nós oferecemos o suave rápido, que é aquele teste que depois é o terceiro dia de sintomas, com o PRT-PCR, o revistido tratópolis. Então, e aí, o paciente que passa pela aula, é positivado, ou na ausculta do médico, já é oferecido no mesmo momento o raio-x, que é feito aqui também, na aula, onde nós temos técnico de patologia, fazendo aula, que todo mundo conhece, e aqui é a nossa sala de raio-x. Aí, a partir daqui, são os partos que nós reservamos de praia e de maria, que é o paciente que fica só com a cateta e na massa. Se vocês observarem, graças a Deus, oxigênio não faltou para o paciente de lupês. Nós temos o contrato de licitação que foi feito antes, já pensando nessa possibilidade. E aqui são os quartos. Cada quarta é três camas, com TV, banheiro privativo e ar-condicionado. E hoje nós temos disponíveis 15 leitos para colher os pacientes. Depois nós fizemos, pela necessidade, dois leitos clínicos, com pacientes mais graves que aguardam vagas no TI. Nós adaptamos aqui no centro cirúrgico. Então, são dois leitos, os pacientes estão aguardando. Nós temos o respirador, que foi doado, que foi acostado, bom, a difusão, a medicação. E agora nós temos o concentrador de oxigênio também. Então, aqui, sim, é tanto entubado quanto em velhinho. Agradecer a todos, da equipe, da equipe, da equipe, da secretária. Ficar muito grato por tudo, por tudo que está acontecendo nessa área. Essa área já está fazendo um ano que nós montamos ela. E tivemos que, urgente, montar esse quarto, né? Com o respirador, para pessoas em situação grave, porque não tinha leito em outros hospitais. E essa sala é uma realidade em que já teve pessoas que passaram por aqui, daqui foram internadas ou, se não, daqui foram para casa. Eu fico muito grato a isso e estou feliz disso tudo. Quero dizer para a população do pesco que nós estamos aqui de braços ao leito para cuidar disso que está acontecendo no mundo, no país, no Estado, no nosso município, que também não é diferente. Mas nós estamos aqui todos atentos a esse trabalho que os profissionais da saúde estão fazendo. e sempre agradecendo a eles, porque eles são os professores e essas são as pessoas que cuidam dos pacientes, que fazem, deixam suas famílias em casa e vêm aqui cuidar desse vírus, que é muito complicado, mas nós estamos vencendo ele. Vamos vencer, se Deus quiser. Legenda Adriana Zanotto